Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos aprender a modelar uma cadeira bem complexa Que é uma cadeira que possui a assinatura Charles Eames Charles Eames, somente para resumir, é um casal que inovou, que criou móveis Que eram muito além do seu tempo, que foi por volta de 1940, se não me engano, 1950 E esse casal uniu força para poder criar móveis E esses móveis são reconhecidos até hoje, vão ser reconhecidos por centenas de anos com certeza Então daqui para frente esse casal deixou a assinatura no tempo Quem quiser pesquisar esse casal, quiser entender um pouco mais a história, eu acho importante Porque a partir desse momento você passa a entender como que se deu aquele objeto Como que se formou aquele objeto que foi criado por um designer anteriormente Mas o nosso foco aqui de hoje é o tutorial em si, criar essa cadeira, recriar esse modelo Que vocês vão ver aqui nessa imagem, que nós temos essa cadeira do estilo Charles Eames Que possui a assinatura, que é uma cadeira de acrílico com base de madeira E alguns ferroles, algumas hastes que ligam essa base Para a gente poder entender esse tutorial, eu gostaria que você já tenha alguma base fixa Alguma base sobre 3D, sobre computação Caso você não se sinta à vontade de acompanhar esse tutorial, ache muito difícil Você pode consultar vários outros tutoriais que nós temos no nosso site Então acesse o site, você vai ter lá uma linha do tempo com vários tutoriais Desde o mais simples, que foram os primeiros, até os mais complexos Que são os mais recentes E nestes tutoriais você vai ter uma base bem melhor para poder modelar Então começando o nosso tutorial, hoje o nosso tema é instanciamento de objetos O que é instância? Quando eu instancio um objeto, eu posso dizer literalmente que o meu objeto faz tudo o que o outro faz Ele é uma cópia idêntica e sempre será Então tendo aqui, por exemplo, um box na minha cena Vou criar aqui um pequeno box Vou criar uma cópia desse box Criamos aqui uma cópia inicialmente Vou marcar aqui primeiro como cópia Esse box é um box novo, é uma nova cópia desse box Vou converter esse box aqui em Edit Poly Eu posso fazer qualquer alteração aqui no painel E notem que somente um box sofre alteração Então tem alteração somente de um modelo Agora, se eu criar essa cópia como instância Então marquei aqui a opção de instância Eu posso alterar aqui os segmentos desse box E o outro box também vai obter a mesma quantidade de segmentos Posso adicionar aqui segmentos na horizontal, vertical Posso adicionar um modificador a esse objeto E ele sempre vai carregar essas informações Então vou adicionar um modificador aqui, um Taper, por exemplo Poder alterar o tamanho desse box Vejam aí que o modificador Taper Ele modifica os dois objetos Mesmo que eu esteja trabalhando somente com esse objeto Ele modifica os dois Aqui também, essa instância Ela se aplica à direção do nosso ponto pivô Que é essa direção que vocês estão visualizando aí Mesmo quando eu rotaciono o meu objeto A direção, por exemplo, essa direção vermelha Que é a direção X Ela se mantém, certo? Então se eu vier no meu objeto E adicionar o modificador Bend Que nós sabemos que contorce o nosso objeto Vejam que a contorção Vai acontecer aqui nos dois objetos Ao mesmo tempo E vai manter a direção dos dois objetos A direção original Então temos essa base Bem simples aí Sobre o que é a instância Vamos começar o nosso tutorial Falando em base Eu gostaria de começar a modelar esse tutorial Modelar esse objeto pela base dele Porque eu acho que essa base Que é um pouco mais complexa Essas madeiras aqui Então para isso Vou abrir a minha referência através do Asset Vamos lá na nossa opção Utilities Asset Browser E vamos escolher a nossa imagem da cadeira Vamos lá Vou procurar aqui na área de trabalho Tenho aqui várias pastas Vou escolher aqui a pasta Cadeira Charles Eames E aqui eu vou escolher o modelo Vou pegar essa cadeira de frente aqui Para a gente poder usar o nosso tutorial Vamos aumentar a perspectiva primeiro Aumentei aqui a perspectiva Para a gente poder entender E vamos começar a criar essa base Primeira coisa que eu sempre falo Nos nossos tutoriais O que é um objeto primitivo? É aquele objeto que lembra A base primitiva Qual que é a base primitiva Dessa cadeira Pelo menos das pernas da cadeira São cilindros Certo? Então vamos criar aqui um cilindro Vamos aqui na nossa opção Cylinder Vou definir aqui uma altura qualquer Ok? Definir essa altura Vou redividir esse cilindro Algumas vezes Então vamos redividir esse cilindro aqui Vamos aplicar a nossa ferramenta Posso aplicar a ferramenta Tape Que acabamos de utilizar Vamos lá na nossa ferramenta Tape Está por aqui Ok? E agora eu vou aumentar aqui a Curve Que seria como se fosse uma barriga No nosso objeto Então vejam aí que ele criou Uma pequena curva Uma leve curva Em relação ao nosso objeto Uma vez que nós criamos essa leve curva Eu posso converter o meu objeto No Edit Poly Vou lá na parte superior Botão F Vamos lá na parte superior E eu vou deletar essa parte superior Mas notem que selecionamos A parte do topo também Mas eu não quero isso Então vou fazer aqui primeiro Uma conexão Vamos dar um Connect E um novo Connect E agora sim podemos deletar aqui Essa parte sem prejuízo Então na vista front mais uma vez Selecionamos E deletamos Essa parte Notem que A abertura aqui Ela é um pouco maior Do nosso modelo Então quero fazer o mesmo resultado Vou voltar aqui na nossa vista E vou aplicar aqui Mais uma Vou deletar um pouco mais de malha Deletei essa malha Selecionamos aqui Selecionamos aqui A nossa borda do objeto Dessa borda Eu vou tirar aqui A seleção do topo Vou tirar essa seleção E essa seleção Certo? E vamos dar aqui um Bride Para poder unir aqui Toda essa cavidade Vejam aí que uniu Perfeitamente Através do método Bride Agora para poder reforçar Esse objeto Vou adicionar aqui Uma divisão Vamos dar aqui Um Connect Esse Connect Eu vou deixar aqui Bem próximo ao topo Certo? E agora vamos selecionar Aqui Esses polígonos Selecionei Tanto internamente Quanto externamente E vamos dar aqui Um Inset Damos um Inset Aqui pequeno Mais um Inset Mais um Inset Ok Aqui nós concluímos Nosso modelo Veja que ele começou A curvar um pouquinho Para dentro Mas isso vai sumir Quando aplicarmos Nosso modificador De Turbo Smooth Mais uma vez Volto aqui A base Conecto E vou Posicionar Essa Edge Aqui um pouco mais abaixo Mais uma vez Conecto Vou posicionar Essa Edge Um pouco mais acima E agora sim Podemos aplicar O nosso Turbo Smooth Para poder observar O resultado Veja aí que A nossa base Da cadeira Está criada Certo? Agora temos Dois pinos Dois parafusos Aqui que encaixam Essa cadeira Faça o mesmo Resultado Vamos lá em Cylinder Vou criar aqui Um novo cilindro Certo? Com esse novo cilindro Vamos tirar Esses segmentos Iniciais Convertemos Em Edit Poly E aqui eu vou fazer Algumas conexões Algumas alterações Que vocês vão acompanhar Juntamente Então vejam aí Que eu selecionei A base Dei uma extrusão Como local normal A essa extrusão Vou dar aqui Um inset Na parte superior Desse pino Ok E aqui eu posso Fazer algum detalhe Somente para mostrar Que é um parafuso Mais detalhado Não precisa ser Muita coisa Mas você pode Fazer um detalhe Mínimo aí Só mesmo Para poder dar Um design Diferente Ao seu modelo Então vou fazer Esse Exemplo aqui Somente para poder Simular O caso De um parafuso Vou utilizar A ferramenta De escala Aqui para poder Aproximar Um pouco mais Da extremidade E agora Vou posicionar Esse parafuso Aqui no meu modelo Então Botão F Vista Front Vou rotacionar Esse modelo 90 graus Eu rotacionei Aqui 90 graus E vou posicionar O primeiro parafuso Aqui nessa haste Superior Notem que o parafuso Ainda está um pouco Grande Então com a ferramenta De escala Vou reduzir Esse parafuso Vou posicionar Aqui um pouco Mais acima Ok Temos o parafuso Já criado Agora vamos criar Essas hastes Aqui que nós temos De ferro Certo Essas hastes Que vão ligar Aqui o nosso Modelo Então para poder Criar essas hastes É bem simples Vou criar aqui Primeiro Uma ferramenta Um modelo Taurus Que é o nosso Modelo de Biscoito Certo Com esse modelo Taurus Vou reduzir Aqui os segmentos Vamos colocar aqui 10 segmentos Eu acredito Que já esteja bom Aqui nós temos Sides 12 Vou colocar Um número menor Também Vou reduzir Aqui Aproximadamente Para 6 Acredito que esteja Bom aqui também O valor Inner Está legal Agora vamos converter Este objeto No edit Poly Vamos deletar Um dos lados Aqui por exemplo Vou deletar Esta parte De cima Muita atenção Estou deletando Esta parte superior Que ela dá Esta divisão Bem centralizada No nosso objeto Agora vou puxar Aqui uma cópia Desse objeto Aqui Puxei uma cópia E vou aplicar O modificador Spherify Então o modificador Spherify Ele vai Deixar este objeto Circular Esta saída Desse objeto Circular Convertemos em Edit Poly Puxo mais uma vez Este objeto Tá Criando aqui Uma nova Extrusão de malha E por último Vou aplicar O modificador Symmetry Então o modificador Symmetry Ele vai criar Uma nova simetria Vou criar uma simetria No eixo Z Aliás no eixo Y Vamos dar aqui Um flip E eu quero deixar Aqui o mirror Ou seja O espelhamento Mais ao centro Então vamos converter Este objeto Em Edit Poly Mais uma vez E notem Que o ponto central O ponto pivô Ele está no mesmo local Eu não movi O meu ponto pivô Tá Esta é uma das partes Mais importantes Deste objeto Em questão Então vou posicionar Este pino Aqui ao centro Primeiro Veja aí Que Vamos deixá-lo Aqui bem ao centro Tirar esta sombra Para não atrapalhar Veja que Para posicionar Este objeto Estou posicionando Em relação ao eixo Y Então vou utilizar A minha ferramenta De Align Align Alinhar este objeto Ao nosso A nossa base E vou marcar Aqui a opção X Não é Z Não é E Y É Então marcamos A opção Y Para poder centralizar Este objeto Ao centro exato E vou fazer O mesmo resultado Aqui Vou girar 90 graus Vou girar Mais 90 graus E vou centralizar Estes objetos Com a ferramenta De centralização Então vejam aí Que ele já foi Lá para o nosso objeto Vamos centralizar X E Y Ok Puxar um pouco Para frente Vamos reduzir O tamanho Notem aí Que Ele vai Alinhando Aqui ao nosso objeto Pivô com pivô Tá Uma parte Que eu estou esquecendo Também Que é importante Agora sim Está bem alinhado Vamos voltar Aqui a visualização E vou deixar Esta haste Aqui Bem colocada Aqui no meu objeto Com esta haste Colocada Agora Nós já podemos Criar Os novos objetos Eu vou aumentar Aqui o tamanho dela Também Para definir bem Perfeitamente Aqui o que nós vamos fazer E notem que a partir De agora Nós vamos trabalhar Através das instâncias Então vou deletar Este turbo smooth Vou dar aqui Um itet Vamos juntar Este objeto E vamos juntar Este objeto Também Juntamos os três objetos Aqui na cena Vejam que Ao juntar Os três objetos Eu cometi Aqui um erro Que este objeto Aqui Este objeto central Que será haste Eu quero que o ponto Pivô dele Seja mantido Então vou dar Um ctrl z Aqui Para voltar Ele ao objeto Único Vou deixar Somente a haste Com o parafuso Ali Já fixado Vou fazer Este mesmo procedimento Mais abaixo Inclusive Eu poderia ter Feito até antes Então vou dar Um ctrl z Aqui primeiro Para poder facilitar Esta criação E vou copiar Este objeto Aqui para o centro Então copiei Este objeto Para o centro Do meu Do meu modelo Com esta cópia Este objeto Não é instância Eu vou tirar Esta instância Aqui Vou posicionar Aqui Estes pontinhos Que vocês possam Notar Melhor Este parafuso Ele tem que aparecer Aqui nesta perna Desse objeto E aqui Está tudo ok Mais uma vez Vamos utilizar Aqui o itete Para poder juntar Estes objetos Aqui na cena Então vou utilizar Aqui o itete A partir Da minha base Vamos juntar Aqui Vou juntar Aqui embaixo Também Ok A qualquer momento Que você queira editar É só selecionar O elemento Vejam aqui O elemento Você já consegue Puxar tudo Praticamente Do seu objeto Então está ok Aqui Agora temos que pensar Na inclinação Desse objeto Veja que ele é inclinado Para mim poder Tirar uma inclinação Exata Primeiro eu tenho que Criar esta peça superior Esta peça Eu vou criar inicialmente Com um ângulo De 90 graus Então na vista front Botão F Vou criar aqui Um box Criar um box Simples Vamos tirar as divisões Desse box Os segmentos Vamos deixar tudo Como um Convertemos em Edit Poly E agora Vou deletar Aqui parte Desse box Mais uma vez Vou aplicar O modificador Shell Vamos lá No modificador Shell E eu vou Ativar aqui A malha Desse box Vejam que a malha Ela aparece torta Então eu tenho que habilitar Aqui a opção Stranger Corners Para que ele fique bem retificado Certo E aqui eu vou trabalhar Esse valor Inner Amount Ou Alter Amount Tanto faz Aqui para dentro Ou para fora O importante é Ter essa espessura Aqui que nós temos No nosso objeto Então criei Aqui essa pequena base Vou converter Esse objeto No Edit Poly Agora Vamos ver aqui Como que está ficando O nosso objeto Ok Vamos reduzir Aqui o tamanho Um pouquinho E vou centralizar O ponto pivô Em hierarquia Effect Pivot Only Send to Object Para centralizar O nosso objeto Vamos posicioná-lo Aqui bem ao centro Da nossa base Certo Temos os dois objetos Aqui Notem que Esse objeto Aqui da cadeira Ele é um pouco mais esterçado Ele tem um ângulo maior Do que 90 graus Mas por enquanto Nós podemos manter Esse ângulo aqui Não teremos prejuízo Com isso ainda não Tá Então vamos lá Criamos a nossa base Essa é a nossa base Agora vamos trabalhar O que nós conversamos Lá no início Que é o instanciamento Inclusive Para poder instanciar Esse objeto Eu posso criar aqui O Itet Posso juntar Esses dois objetos aqui Então vou criar aqui Primeiramente Uma instância Vamos marcar a opção Aqui como instância Ok E agora eu vou trabalhar A distribuição Sobre este objeto Aqui da minha cena Como que isso vai funcionar Primeiro Eu vou criar aqui Um objeto Vou centralizar Esse ponto pivô Desse objeto Tá Vamos centralizar Aqui em relação A nossa cena Vou deixar aqui Mais ou menos Nesse ponto aqui Agora Eu vou girar O meu objeto Em torno de 45 graus Então vou girar aqui Em torno de 45 Vejo que as hastes Não acompanharam Então o que eu vou fazer Aqui nesse caso É unificar Essas hastes aqui Vamos juntar Essas hastes Ao nosso objeto Agora sim Eu posso girar Então vejam aí Que eu girei Em torno de Uns 30 graus Se não me engano Não chegou a ser Isso tudo Foi 15 Ou 20 graus Aqui Já dá pra ter O nosso Nossa base Da cadeira Certo Agora com esse Objeto Já pronto Eu tenho que Criar as cópias E essas cópias Nós temos que Posicionar aqui As instâncias Vejam que interessante A partir desse momento Vou primeiramente Eu vou definir aqui Vou tirar 5 graus Que eu acho que Tá muito estressado Vou deixar aqui Um grau menor Um pouco Ok Vamos criar aqui Um box Primeiramente Vou criar um box Aqui na Na minha cena E agora Eu quero voltar O ponto pivô Desse objeto Notem que A nossa rotação Ela está estressada Porque eu rotacionei O meu objeto Eu quero voltar Esse ponto Para o ponto original Então vou vir aqui No meu hierarquia Effect pivô only Vou centralizar Em relação Ao meu box E aqui eu vou Rotacionar Esse ponto pivô Então vejam Que ele voltou Aqui na posição real Do nosso objeto Por último Eu vou criar As cópias Então vamos Arrastar aqui 90 graus Pressionando o botão Shift E vou criar 4 cópias Em instância Ou seja 3 cópias Aqui e agora E eu vou ter A cópia original Ainda na minha cena Então vejam aí Que eu criei A cópia original Para manter As outras cópias O que fica complicado Aqui agora De entender É que o nosso objeto Por ele ser Uma instância Ele trabalha Sempre copiando Um ao outro Então significa Que se eu selecionar Qualquer um Desses objetos E trabalhar A posição dele Eu posso Replicar A mesma posição Para os outros Vejam aqui Neste caso Eu vou vir Nesse objeto Aqui Nesse primeiro objeto Inicial Que é uma cópia Em instância E vou posicionar Essa barra aqui Superior Para que ela fique Retificada Então na vista A fonte A fonte Sous-titra Sous-titra